Nasci na terra do peão, na zona norte do meu estado Lugar que o som do operante passa distante chamando gado Na estrada cheia de poeira, onde a porteira é toda marcada Dos sinais que os peões deixam de tirar, rixa de reza moada Meu pai era boiadeiro, rei dos ponteiros pra puxar o gado Nesta vida fui crescendo na dor, a lida fui ensinado Viajando desde criança, tempo de infância, cruzando estado Nos burros bravos que eu ia, eu montava e tinha bons resultados Depois fui viajar sozinho e enfrentar o destino por Deus marcado Cruzei fronteira por terra igual faz na guerra nosso soldado Desquias, subia a estrada atrás da boiada, todo empoeirado Na safra em mês de janeiro, esse berranteiro era procurado Em 25 de agosto em Barretos, a festa do peão falado Onde o velho pai com filho e muitos rodeios foi premiado Agora já está velhinho com seus cabelos todo prateado Não pega mais o berrante, hoje é um laçante velho encostado Viajando!